As drogas, que é o caso que está sempre atraindo a juventude, nós precisamos evitar para que possa diminuir as drogas na nossa escola, na nossa comunidade e enfim, a gente faz o possível para minimizar os tipos de drogas. Então, eu vou passar a palavra aqui para o policial, para que ele possa, antes de passar para ele, a Anísio quer dar uma palavrinha também. Bom pessoal, bom dia. O segundo encontro nosso do PSE, queria agradecer a Polícia Militar na cidade de Lagarto e o seu representante. Agradecer ao comandante, agradecer ao Roberto, ao sargento Roberto, pela vinda, para esclarecer algumas coisas de importância para a comunidade. Queria pedir aos professores que mobilizassem alguns alunos que estão lá atrás, para vir para cá, para ouvir a palestra. Isso é importante. Vou passar para o Roberto. Bom dia a todos. Pessoal, é interessante, é primordial que todos os alunos estejam aqui presentes. Para a gente ir ao lugar, para a gente ir a um momento de entretenimento, certo? Eu comecei até com um rapaz que seria viável também que os pais estivessem aqui presentes, porque é muito importante a presença dos pais nesse momento, certo? Bom, é o seguinte, eu me chamo Roberto, eu sou casado, pai de três filhos lindos e maravilhosos, assim como eu. É, veja só, eu acho maravilhoso, eu acho maravilhoso, quando vocês iam, sabem por que eu acho maravilhoso? Porque vocês moram numa comunidade agrícola, certo? Uma comunidade rural. Eventualmente, vocês já viram pé de manga da jaca? Já viram? Pé de manga da jaca? Vocês iram, sabem me responder. Pé de manga da jaca? Caju da manga? Pronto, chegou onde eu queria. Nós, pais, temos a obrigação de sermos lindos e maravilhosos para os nossos filhos, temos a obrigação de sermos exemplos de vida para os nossos filhos. E quem vocês pode se refletir se não foi em seus pais? Se seus pais forem um espelho turvo, deturpado, se andam aprontando todas, se não respeitam a sua mãe em casa, o marido não respeita a mulher? O marido não respeita o marido, certo? Não respeita o marido. Vivem se agredindo diariamente. Vivem se xingando diariamente. Quem será vocês se não o espelho turvo como os pais em casa? Por isso que eu sou lindo e maravilhoso, igual os meus filhos. Porque é a obrigação dos pais serem lindos. Serem exemplos de vida para os próprios filhos. Está entendendo como é que é? É daí por diante que a coisa começa a acontecer. Certo? Veja só. É interessante. Muitas e muitas vezes os pais dizem o seguinte. Meu filho, vá para a igreja. Mas o pai não vai. Meu filho, você não pode usar droga. No entanto, o pai chega e leva o filho para a mesa de um bar, pede a cervejinha e encosta ali com o filho. Ele está de forma indireta convidando o filho para usar droga. Porque álcool é droga. Está entendendo como é que é? O exemplo arrasta. Se eu ando fazendo coisa errada, como eu vou cobrar do meu filho? Que seja correto. Como eu vou cobrar dele? E realmente, eles sejam pessoas distintas e decentes. Se eu não sou, como eu posso cobrar alguma coisa? Daí vocês entenderam o porquê lindo e maravilhoso? Entendeu? Começa por aí. E aí E aí